Galera, vocês já devem ter visto no próprio título do vídeo, que esse vídeo vai ser super interessante. Pra começar, esse vídeo é totalmente baseado no meu zine, que eu mostrei pra vocês no vídeo de como fazer um zine. E eu vou explicar cada página do meu livrinho, ou seja, cada teoria que eu coloquei lá. A primeira teoria que vamos ter, que tá na minha primeira página, é o Teorema de Arquimedes. Arquimedes foi um grande matemático e físico. Ele foi bem conhecido, foi grego. E ele foi quem descobriu o número pi. Histórias de como ele fez essa teoria também é bem interessante. O rei chamado Herão, de uma cidade chamada Sirafunda, ele contratou um artesão pra fazer uma coroa para ele. Entregou a quantia de ouro que ele tinha que usar e pagou muito caro até pra essa decisão pra fazer a coroa pra ele. O artesão foi lá, ele fez a coroa e entregou para o rei. O rei ficou desconfiado se o artesão teria mesmo utilizado toda a quantia de ouro que o rei deu. Ou se ele teria pegado uma quantia pra ele. E pediu então pra que a coroa fosse pesada junto com a quantidade de ouro que ele tinha dado. Eles foram lá, pesaram e deu igual. Mas o rei ainda ficava desconfiado e contratou o físico Arquimedes, aquele que já falamos, que já era bem famoso por suas descobertas, pra descobrir se aquela coroa era mesmo feita só do ouro que ele tinha proporcionado para o artesão. Então o Arquimedes começou a trabalhar pra bolar alguma coisa pra descobrir se a coroa era mesmo uma mistura só de ouro. Até que a história diz que certo dia, quando o Arquimedes estava preparando a banheira para o banho, ele encheu a banheira de água e quando ele entrou nela, ele percebeu que uma parte da água transbordava. E foi ali que ele entendeu qual era a resposta do rei, pra saber se a coroa era mesmo só de ouro. Ele ficou tão empolgado que ele saiu da banheira pelado, gritando Eureka! 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 Eu descobri a resposta. Arquimedes, então, encheu um balde de água e ele mergulhou a coroa lá dentro. E percebeu qual é a quantidade de água que transbordava quando ele mergulhava a coroa. Ele fez essa mesma coisa com uma barra de prata, que tinha a mesma massa da coroa, e com a barra de ouro, que também tinha a mesma massa da coroa. E ele percebeu que a coroa transbordava mais água em prata e menos água que o ouro. E isso provava que ela tinha feito da mistura de ouro e de prata. Ou seja, o artesão era uma fraude. A partir daí, Arquimedes começou a formular o seu teorema. E diz que todo o corpo imerce um líquido qualquer, fica sujeito a uma força vertical de baixo para cima. Essa força vertical foi chamada de empuxo. Por isso que as coisas flutuam. Mas vamos para a próxima. A próxima teoria que a gente vai falar, também bem legal, é a Lei da Gravitação Universal. Foi feita por Isaac Newton. Você já deve ter ouvido a história do cara que se sentou na árvore, maçã caiu na cabeça dele, né? Quando Newton descobriu que as coisas ficam na Terra. Isso é novidade na época, né? A partir dessa maçã que caiu, que diz que foi na juventude de Newton, ele começou a formular a sua teoria. Que diz que uma força puxava todos os objetos para a Terra. O que era confirmado, né? Porque ninguém está saindo e flutuando por aí. Era também a gravidade que deixava todos os planetas em órbita. A Terra em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. E não todos os planetas rolando por aí, pelo espaço, né? Que isso seria uma bagunça total. Vamos para a nossa próxima teoria. É a Lei da Conservação da Matéria. Então tá. Era um cientista chamado Lavoisier. 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 Ele formulou essa lei que diz que a matéria não se cria nem se constrói. Ela apenas se transforma. Então ele chegou nessa solução. Primeiramente, ele, com grandes investimentos, comprou um diamante. Quando você compra um diamante, o que você faz com ele? Eu vou vender esse diamante, eu vou transformar em joias, eu vou usar ele. Então, Lavoisier destruiu ele. Não destruiu, ele transformou ele. O diamante em um recipiente. Isso para crescer o diamante. E quando Lavoisier olhou de novo na caixa, não tinha diamante. Tinha gás carbônico. Basicamente, o diamante vaporizou e virou gás carbônico. Ele não sumiu. Para pensar, deve ter bastante investimento para comprar um diamante para se transformar em gás. A próxima teoria que eu vou falar com vocês é a teoria da evolução. Eu coloquei aqui no meu zine uma pergunta. O que foi o primeiro, o ovo ou a galinha? Antes de responder essa pergunta, vamos começar pela história da teoria da evolução. Era um cara chamado Charles Darwin. Ele fez uma expedição para uma ilha aqui na América do Sul, no Equador, chamada de Galápagos. E aí, Charles Darwin começou a observar que alguns tenteões, passos nativos da região de Galápagos, eram diferentes entre espécies. Uns chocos diferentes, alguns comiam coisas diferentes, cultívoros, alguns eram herbívoros, alguns eram carnívoros. Até que, enfim, o Charles Darwin descobriu que aqueles pássaros haviam passado por uma evolução para se adaptar ao seu meio ambiente, sobreviver. Ele começou a estudar e só teoria de via que basicamente todo ser vivo surgiu de algum animal evoluído. Isso você já deve ter imaginado a resposta. A resposta é... O ovo foi posto por uma galinha primitiva, vamos dizer assim, que passou por uma mutação genética, evoluindo para galinhas que nós temos hoje. O ovo veio primeiro. Vamos para a nossa quinta teoria e última. A teoria da relatividade. O ovo é ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. E que, inclusive, tem um nome parecido com o meu último nome, Luisa Schadeck-Albert. A famosa fórmula E igual a MCa². O significado dessa fórmula, o E é de energia, o M é de massa e o C é de velocidade da luz. Então, mesmo que matéria e energia sejam diferentes, elas ainda assim podem se transformar uma na outra. Matéria e energia não é a mesma coisa. A teoria também tem a ver com a teoria de Isaac Newton. Antes de Einstein formular a teoria, todo mundo acreditava na teoria da gravitação universal, não é? Mas Isaac Newton dizia que os planetas giravam em torno do Sol porque a massa do Sol, por ser maior, atraía todos os planetas. Ele tinha uma força que puxava todos os planetas. Einstein, então, nos 10 anos que ele trabalhou pesquisando nisso, ele descobriu o espaço-tempo, que era como se fosse um pano em que, se você colocasse uma melancia nesse pano, pararia bem no centro. E se você jogasse várias laranjas nesse pano, elas iam circular ao redor dessa melancia. Eram curvaturas no espaço-tempo que faziam com que os planetas se calculassem em torno do Sol. Não era o próprio Sol que atraía os planetas. Essas teorias são mesmo bem legais. A desenha que eu fiz foi baseada também em um livro, Alice no País das Ciências. Deixa um joinha aí embaixo, se inscreve no canal e clique no sininho pra receber mais os vídeos que vou fazer. Tchau. 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 Tchau.